Bom dia, boa tarde. O jogo é contra o Uniquino que você depende da partida do Santa Cruz e do Campinense. Já bateu um papo com o Negrete, seu amigo lá do Campinense, que estava aqui no ano passado, até para dar uma força para o Náutico? Já teve um time de passe desse título? Não, não conversei com ele, já tem um tempo que não. A última vez que falei com ele foi logo após a derrota para eles lá em Campina Grande. Mas, independente de querer bater um papo com ele ou não, a gente sabe da decisão que é. E, independentemente disso, a gente tem que fazer o nosso papel, que é vencer o jogo lá contra o Uniclinic. E, lógico, torcer para que o Campinense faça um resultado bom aqui, que possa nos ajudar. Mas, primeiro, a gente tem que pensar no Náutico, pensar em vencer esse jogo para esperar o que vai acontecer. Você falou que, primeiro, tem que pensar no Náutico. É difícil estar ali correndo, podendo até estar matando os gols, mas, sem saber, causa uma angústia no jogador, sem saber o que está acontecendo, se, mesmo fazendo os gols, vai se classificar ou não? Às vezes acaba até atrapalhando. Que você, ao invés de estar pensando totalmente no seu jogo, acaba toda hora querendo perguntar um outro, um auxiliar, até alguém que está ali fora para querer saber do resultado. E, hoje em dia, todo mundo está com telefone, está com internet ali, então, a todo momento, o pessoal sabe do resultado. Mas, a gente tem que ficar focado totalmente nesse jogo, como eu disse, independentemente do que for acontecer com o Campinense e Santa Cruz. Sei que vai ser um jogo difícil aqui também. Acho que o Campinense quer manter a liderança, até porque os confrontos podem ser até um pouco melhor. Mas, a gente vai lutar até o final. Sabemos que é difícil, mas temos que acreditar. Rodrigo, principalmente nos clássicos, deu para perceber bem que isso não tem atrapalhado em campo vocês. Mas, essa questão de salários atrasados, principalmente para você que foi do ano passado, que também sofreu com isso e ainda sofre com isso, tem atrapalhado dia a dia? Não em relação aos jogos que a gente já viu que não tem nada a ver. O que vocês estão conversando com a diretoria em relação a isso? É, a gente sempre fica esperando a resposta deles, né? Falam que está para entrar um dinheiro, mas que está havendo algum problema de caixa e tudo. Lógico, igual a gente sempre fala, a gente faz o que a gente ama, que é jogar futebol. Ninguém está aqui de graça, mas também a gente gosta de fazer isso. Lógico, todo mundo tem conta para pagar, tem responsabilidade fora daqui, mas a gente está aguardando. A gente sabe que é difícil ficar tempo sem receber, mas a gente está fazendo nosso papel, mas depois a cobrança não vir de uma outra forma. Tem sido uma decepção para vocês mais um ano nessa situação assim no Náutico? A gente sabe que, infelizmente, acho que não é só aqui no Náutico que acontece isso. Em vários clubes do Brasil acontece isso, vários times grandes aí de São Paulo e do Rio de Janeiro também passam nessa mesma situação. Então não é uma coisa que é surpresa. Então a gente tenta amenizar da melhor forma, tentar, é difícil às vezes, mas tentar só focar ali no futebol, estar bem com a família ali para que essa parte não venha a atrapalhar dentro de campo. Você passou um tempo agora fora, você aproveitou bem esse tempo, fisicamente deu para dar uma melhorada, quebrou um pouquinho do tempo de jogo, como você avaliou esses 15 dias aí, senhor? É, ficar fora é sempre ruim, mas isso faz parte. Infelizmente peguei uma sequência aí de suspensão da Copa do Nordeste e uma do estadual. E fiz bastante trabalho físico com o Ricardinho e com o Adriano aqui, fiz bastante trabalho de musculação também para manter. Lógico, o ritmo de jogo é diferente de ritmo de treino, mas trabalho forte vem sendo feito para que as coisas venham a acontecer bem dentro do campo. Bom, foi assim como nesses últimos jogos aí que eu participei, também vim trabalhando forte. E espero, se for eu que for entrar jogando, dar meu máximo para fazer uma boa partida. A gente sabe que o Campinense tem essa disputa pela primeira colocação, mas a gente também sabe que o empate classifica o I2. Internamente tem essa conversa, vocês acreditam que eles podem de repente jogar para beneficiar o I2 na partida? Se não há um empate sem benefício para as duas partes? Ah, eu creio que sim. Não vão entrar com aquela mesma vontade daquela decisão, né? Então, de repente, um lance que pode poder fazer o gol, ao invés de tirar o pé ou... É aquilo, você entra em campo um pouco mais tranquilo, sabendo que praticamente o seu papel já foi feito no início da competição. Mas eu creio que ninguém entra em campo para querer empatar ou perder um jogo. Todo mundo quer ganhar. E eu acho que também vai ser difícil você querer arriscar um resultado desse, porque é um empate. A não ser se houver uma conversa entre um e outros jogadores, treinadores, não sei. Mas é complicado você jogar dessa forma, mas o nosso jeito é diferente. A gente tem que jogar para ganhar e torcer para que haja um resultado negativo de um lado e positivo do outro. Rodrigo, o que o Milton tem passado para vocês? O que é que ele tem mais batido na tecla? Como é que ele está fazendo para baixar um pouco essa ansiedade dessa batida? O Milton está bem tranquilo. Desde o início, quando ele chegou aqui, ele vem trabalhando nessa mesma linha que confia no grupo. Está dando moral a todo mundo. Tivemos uma conversa ali agora, antes do treino. Falou que não tem nada de mais. Perdemos um jogo. Lógico que ninguém fica feliz por perder um jogo. A gente sabe que a gente perdeu com uma equipe que todo mundo aqui no estádio de Pernambuco sabe. É difícil jogar contra o Salgueiro. Principalmente lá na casa deles. E manter a tranquilidade. Virou a página. Sabemos que agora temos uma outra decisão. E dar continuidade no Campeonato Estadual. É dessa forma que ele vem trabalhando. Dando moral, dando tranquilidade a todos nós. Para que o trabalho venha a ser bem feito. Tchau. Valeu.